Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, a dica de agora é pra você que sofre daquelas terríveis manchas escurecidas. Quem aí sofre de mancha nas axilas, no pescoço, no calcanhar, na virilha, na virilha gente, principalmente na virilha que é o lugar que mais incomoda a mulherada, né? Gente, você sofre dessas manchas e não sabe mais o que fazer, tá aí doida querendo fazer uma boa esfoliação pra clarear nesse momento, nesse momento mesmo? Então hoje eu vou te dar uma dica que vai ajudar a clarear bastante, mas para você ter grandes resultados, essa região que você precisa clarear está muito forte, gente. A dica, você vai ter que fazer pelo menos três vezes durante a semana, tá? Não indico fazer e ficar exposta ao sol se for uma região muito, assim, visível, né? Por exemplo, o pescoço, essas regiões, assim, eu não aconselho você ficar exposta ao sol logo após você fazer a dica, tá? Agora, se é uma região que você vai cobrir, né, com roupa, assim, não tem problema algum você fazer durante o dia. Minhas lindas e meus lindos, tô com essa dica aqui porque vocês gostaram muito das outras dicas que eu trouxe para clarear essas regiões, então por isso tô trazendo mais esse vídeo. E olha, se você gostar dessa dica, deixa um gostei que eu volto aqui com mais dicas como essa. Olha, gente, essa dica que eu vou compartilhar, você pode estar intercalando ela juntamente com uma das outras dicas que eu já trouxe aqui no canal para clarear essas regiões, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo como você fazer essa dica e olha, amiga e amigo, já vou te avisar. É tão fácil que tu tenha em casa, então vamos lá. Bom, gente, então para começar você vai precisar de café. Vamos utilizar uma colher bem pequena de café, juntamente com o café. O café, ele ajuda na estimulação da circulação e ativa a regeneração das nossas células e ativa o colágeno também, tá? Vamos utilizar o azeite de oliva extra virgem. Para quem não sabe, o azeite de oliva, ele contém várias vitaminas, por exemplo, a vitamina A, D, E e K. Então você vai precisar aí, gente, aproximadamente de uma colher. Ele também tem antioxidante, combate o envelhecimento precoce da nossa pele, tá bom? Então você acrescenta uma colher e agora eu vou colocar, gente, uma colher desse shampoo de onço, mas pode ser qualquer shampoo ou pode ser sabonete líquido da sua preferência. Vamos acrescentar também o vinagre de maçã ou pode ser o vinagre branco, pode ser vinagre de uva, qualquer vinagre que você tiver em casa. O vinagre de maçã, ele tonifica, ajuda a eliminar as manchas na pele e também clareia a pele naturalmente e contém antioxidantes. Então, de modo muito simples, é só você misturar toda essa misturinha que vocês viram aí, gente. Muito fácil, não é? Misture bem, pode fazer uma quantidade maior, pode aplicar em qualquer região do seu corpo e rosto também, mas deixe que você utilize à noite. Eu indico você fazer essa dica aqui na hora que você for para o banho. Já faça lá mesmo dentro do banheiro, tá? E já logo pode retirar alguns minutinhos depois. Bom, gente, então aqui eu estou utilizando essa bucha vegetal e vou fazer em movimentos circulares aqui no meu braço, mas você vai pegar essa misturinha e vai aplicar naquelas regiões escurecidas onde você deseja clarear. É um tratamento que você precisa estar fazendo com frequência para você obter grandes resultados. Apenas uma vez você não vai ter grandes resultados. Você vai ver que clareou, mas grandes resultados não chegará. Então, gente, esfolia bem, remova todas as células mortas. E quando você lavar, quando você terminar de tomar um banho, hidrate bem as regiões que você fez a esfoliação. E aí, gente, viram aí como é simples fazer? Aqui está a misturinha. Sempre vou avisar você que você pode guardar essa dica aqui apenas de um dia para o outro. Como você não vai fazer dois dias em seguida, então eu não aconselho você guardar. O que você pode fazer, o que sobrar, você pode fazer uma esfoliação em seu corpo, tá? E se quiser fazer no rosto, pode fazer também, tá? Lembrando que não vá passar isso durante o dia no seu rosto, por favor, tá bom? À noite. Se quiser fazer no rosto, pode também que ele vai esfoliar, vai clarear a sua pele e vai renovar a sua pele aí, tá? Gente, ele também remove as células mortas e a oleosidade da pele e ajuda a amenizar os poros. Então, essa dica, vocês viram aí, gente, como é simples, não é? Se você tiver essa bucha aqui, ó, vegetal, gente, isso aqui é maravilhoso, viu? Isso aqui é fantástico para remover as impurezas da pele. Você pode fazer esfoliação na sua pele, do corpo e também no rosto e ajuda a estimular o colágeno, gente, isso aqui. Então, é fantástico, fantástico mesmo. E aí, meus amores, gostaram da dica? Eu espero muito ter ajudado vocês. Então, se eu ajudei você, não esquece do seu gostei. Deixe aqui seu comentário se você tem alguma sugestão de dicas para clarear essas regiões, porque tem outras pessoas também que vão querer mais dicas, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus